Então, é claro que o que nós estamos fazendo aí é uma operação que tem fundamentalmente uma finalidade de propiciar economia em cima do trabalho humano e do tratamento não isonômico entre trabalhadores. Se nós pegarmos, por exemplo, uma empresa do ramo bancário, vamos pegar uma empresa do ramo bancário que tem uma série de vantagens, 14 salários por ano e em alguns casos até mais do que isso e um piso diferenciado e tal, na medida em que eu busco um trabalhador para uma atividade interna que vem através de uma prestadora, essa prestadora vai receber por aquele trabalhador muito menos do que eu pagaria para um bancário e com esse valor recebido ela pagará o seu empregado, pagará imposto, recolherá isso se ela for cumpridora das suas obrigações e ainda terminará tirando ali a sua vantagem pecuniária, o seu lucro. Significa, então, que para o trabalhador sempre é um mau negócio, porque se ele consegue com o mesmo trabalho que o outro faria para aquela tomadora de serviço, ele consegue se remunerar e remunerar o seu empregador e remunerar o Estado, que é o sócio mais voraz também nessa história toda, tudo isso com um valor que na pior das hipóteses remuneraria apenas o trabalhador da tomadora, é porque nós estamos ali fazendo com que o empregado da prestadora carregue o piano para todo mundo. Agora, a informalidade, Claudio, na verdade, é resultado desse excesso de burocracia, de custos que a gente falava aqui, de complexidade da legislação ou a informalidade acontece porque não há emprego para todos? Não, a informalidade, ela é um adevento que está sendo muito mal utilizado por segmentos por muito tempo. Você falava que a valorização do salário mínimo nacional ia causar uma informalidade no Brasil, ia quebrar as empresas, as prefeituras e o INSS. O salário mínimo nacional nunca cresceu tanto e o piso regional também, como tem crescido ultimamente. Está longe do que a gente gostaria. E nunca se formalizou tanto no Brasil. Então, fica isso dito pelo não dito. Então, uma coisa é discurso ideológico que tudo o que é benefício para a classe trabalhadora, expansão de direitos, ampliação de direitos gera um terror, o caos, gera um ambiente de dizer que isso vai gerar instabilidade. Não é verdade. Tendo crescimento econômico, porque o que determina o investimento é a estabilidade econômica, crédito, infraestrutura e mão de obra. Claro. Tu me permite, Claudio, só um parênteses. Esses dias estamos fazendo uma verificação estatística a respeito dessa relação de salário e desenvolvimento econômico. Pegamos, então, todos os países que estão à frente do Brasil em termos de desenvolvimento econômico. Se essa teoria de que salários mais baixos, menos direitos trabalhistas fosse favorável ao crescimento econômico, todos os países que estão com índice superior de desenvolvimento teriam salários mais baixos do que o Brasil. Perfeitamente. O que se constata? Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, todos os países que têm um alto índice de desenvolvimento industrial, um alto índice de desenvolvimento econômico e que têm economias realmente sólidas, pagam salários superiores na média ao que se paga no Brasil. Isso significa que essa correlação é falsa. Não, por isso que a nossa luta é manter o trabalho decente. Mais ou menos, se a gente olhar o exemplo internacional, olha os percentuais de desemprego que existem na União Europeia e nos Estados Unidos, mas os fatores são outros. Não, acho que há outros fatores. Não, não atribua o salário, mas respondendo a pergunta da nossa entrevistadora, eu acho sim que há uma relação com a informalidade. E mais, eu tenho que trazer aqui a pauta, e tenho certeza que os colegas vão concordar, que o problema não é exatamente a disciplina trabalhista das relações de emprego, se não a disciplina tributária sobre toda a nossa vida e, em especial, sobre o contratrabalho. Mas o alemão paga 50% do salário. Reduz os postos de trabalho que se paga muito para o nosso socioculto, que é o Estado. Seguindo o exemplo aqui, o alemão paga 50% do seu salário em tributo, certo? Aí tu vai dizer, não, mas o serviço é de excelente qualidade. Eu acho que um dia nós vamos chegar nesse ponto, desde que valorize salário, distribua renda, os serviços públicos vão melhorando e têm tido progressos importantes. Então, nós estamos nessa aí pelo seguinte, nós não podemos admitir retrocesso, nós não podemos admitir trabalho precário, o emprego decente, o emprego cercado de direitos e de garantias é o que gera as condições para aquilo que se chama para um crescimento, para um desenvolvimento e não só para um pedido de crescimento. E isso é bom para todos, nós não estamos falando de socialismo, nós não estamos falando de revolução, nós estamos falando de uma sociedade onde é que seu povo tem uma condição de dignidade, que não precise sair de casa. Ninguém está querendo aqui trabalhar dois chineses, não é isso? Mas é a lógica do projeto, doutor, então vamos examinar o projeto e recuar rapidamente. Para nós encerrarmos, doutor André, menos regulação impulsionaria o emprego formal? Acredito que sim, eu acho que, e eu não falo em supressão de direitos e por isso sustento flexibilização e tem a ver com também um dos motos do nosso programa que é o aniversário da CLT, que faz 70 anos. Eu acho que há uma regulação excessiva, acho que isso teve o seu valor de muitos dos direitos que hoje são constitucionalizados. já existiam antes da constitucionalização, quer em âmbito seletista, quer em âmbito de legislação esparça, mas foram constitucionalizados. Acho que não são os melhores, há uma demasia de regulamentação. Um único exemplo, por que eu não posso para determinadas atividades, ao invés de ter que pagar o 13º na data própria pela lei, de acordo com o meu fluxo econômico da empresa, pagá-lo em junho e em abril, a despeito da regra da adecipação? Claro que posso. E é isso que nós temos que manejar, sabendo que a vantagem dessa constituição, que para mim não é a melhor, foi o fato de trazer as mesmas regras desde 88. Já teríamos tido uma reforma ao gosto do presidente Lula, outra do presidente Sarney, outra do presidente Fernando Henrique e outra da presidente Dilma. Então, o espaço que é positivo, e isso tem a ver com investimento e interesse, ninguém bota o seu dinheiro onde não se tem a certeza de que destino tomará. Então, as regras são as mesmas de 88. Essa é uma vantagem. Tá certo, e agora é hora das dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Entre as sugestões de leitura está o livro da série Teu, 70 Anos de Consolidação, que indica é o doutor André, já que o senhor comentou, estamos em plena transformação e completando 70 anos. Isso, na verdade, esse é um livro importante, foi fomentado basicamente pelo Paraná, onde lecionamos lá também, e que tem opiniões muito diferentes. E é normal, nós temos que pensar diferente para evoluir, se pensássemos todos iguais não adiantava nada. Esse é um livro que saiu esse ano, que tem comentários de 20 professores sobre justamente este importante aniversário de um longínquo texto da CLT. A dica do Claudir é a história da riqueza do homem. O que trata essa obra, Claudir? Esta obra é uma leitura muito simples, que pega todo o período medieval e traz até os dias de hoje. É um livro atualizado, 22ª edição, e ele é uma ajuda importante para compreender os movimentos da economia. Para trabalhadores simples, que têm uma dificuldade com a literatura, enfim, com a compreensão mais profunda. Aqui você compreende porque alguns são ricos e outros são pobres. Isso é muito importante para as pessoas terem capacidade de escolha. Muito bem. Já a obra indicada pela doutora Raimara é a Invenção dos Direitos Humanos. O que as pessoas encontram nesse livro? Pois é. Esse livro despertou meu interesse porque a autora, ela consegue demonstrar a grande dificuldade na formulação desses direitos e na luta e preservação desses chamados direitos do homem. Nós pensamos que essas coisas decorrem do divino ou da natureza, quando na verdade cada direito construído e cada direito que se pretende destruir é um direito que surge de uma luta secular do homem na busca da afirmação da sua dignidade, dos princípios que regem a vida em sociedade, que são fundamentalmente a igualdade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana. Então, essa autora abandonando essa figura do direito natural, direito divino, ela demonstra o trabalho que nos dá a construção de cada um desses direitos. Ok. Rapidamente, os livros, então, indicação do Dr. André, Tempos Modernos, o clássico do Charles Chaplin. Esse filme, historicamente importante, trata da Revolução Industrial e, portanto, o início disso tudo que estamos a conversar hoje com a nova forma de trabalho livre e assalariado. Já a dica do Claudir é Lula, o filho do Brasil, do Fábio Barreto. Uma extraordinária biografia do presidente Lula, em que pese muita bobagem que se fala do Lula. É um presidente que marcou época, trouxe autoestima para uma população e criou as condições objetivas. O objetivo para o Brasil dar um salto no seu desenvolvimento e, portanto, merece ser visto com carinho e acompanhado a biografia desse rapaz aí, porque é um símbolo da nossa geração. E a indicação do filme do Dr. Raimar é Terra Fria. É um filme que versa, basicamente, sobre a discriminação de determinadas categorias de trabalhadores, especialmente as mulheres e a discriminação que se dá no tratamento mais rigoroso, mais desumano e, inclusive, a discriminação remuneratória. E o filme, então, narra uma história real da ocorrência dessas práticas e como isso foi superado através de uma revolta narrada. Eu não vou contar mais do que isso, senão eu conto o fim do filme. Tá certo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Nosso debate sobre a pele foi bastante esclarecedora. Obrigada. Bom, essa é a finalidade. Obrigada. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana, sempre com tema novo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto E aí